Música Temos um youtuber, Nutrihunters, que vai dar uma palavrinha pra gente do canal Corre Professor Oh, Corre Professor, e aí tia, como é que tá? Eu sabia que ia te encontrar por aqui E aí, como é que tá? Expectativa pra prova? Tem alguém no time correndo? Só veio acompanhar Hoje é só acompanhar, só filmar a galera Só olhar esse pessoal aí que vai correr Vai enfrentar o sol Não, na areia é muito duro, rapaz Tem que se preparar bem, só aprende com o professor É isso aí Então tá, um abração Boa prova, hein? Boa sorte não precisa não pra quem treinou Nutrihunters! Acompanha lá no Youtube Assina o canal dele, acompanha Vamos lá, um abraço Um abraço galera Boa professor! Boa sorte! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí